Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é sábado, agora são 14 horas e 10 minutos. Vou começar minha rotina por aqui, a limpeza na casa. Dia de sábado eu gosto de limpar a casa na parte da manhã, mas hoje eu tive que ir na manicura, fiz as unhas, agora está decente, vai passar a semana. A Camille também fez hidratação no cabelo, então enrolou um pouquinho, chegamos tarde, tive que fazer almoço, almoçamos. Agora que eu vou conseguir limpar a casa, a Camille vai lavar o banheiro para mim hoje, o Gabriel vai organizar o guarda-roupa dele que está bagunçado e eu vou dar uma geral aqui, tirar pó, passar pano no chão. Levei a Camille para fazer hidratação no cabelo, dá oi pessoal. Oi. Oi. Ela é vergonhosa, gente, tímida. Deixa eu mostrar o cabelo dela, ficou lindo. Olha que brilho maravilhoso ficou o cabelo dela, gente. As capas das almofadas estão aqui ainda, vou colocá-la hoje. E é isso, gente, vamos começar a organizar a casa, limpar. Só o meu parto, que eu não vou limpar porque o esposo trabalhou à noite, ele está dormindo. Então eu deixei lá, fechei a porta do quarto, deixei ele lá dormir. Depois eu organizo o quarto. E é isso, gente, vamos começar a nossa rotina por aqui. E você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui embaixo, fazer parte dessa família e deixar aquele like, aquele joinha que é muito importante para o crescimento do canal. Então, bora lá comigo para mais uma rotina de dona de casa. Vou tirar pó das coisas aqui. A louça já está aqui na lava-louça. Organizar aqui, tirar um pozinho, limpar a mesa, tirar pó. A Camille já está aqui, com os produtos de limpeza para lavar o banheiro. Aí a sala está assim. Aqui está o Gabriel. Dá um oi. Oi. Aí ele já vai subir, que ele vai arrumar o guarda-roupa dele, né, Gabriel? Felizmente. Vai, você bagunçou? A mãe coloca a roupa toda dobrada em cima da cama para você. E você bagunça o guarda-roupa, vai ter que arrumar. Aí a sala está assim, gente. Tirar pó também, tirar as capas das almofadas ó, dá para trocar. Tirar essa manta. Ó, o quarto está assim. O Gabriel está terminando de arrumar a cama dele. Cama da Camille, ó, ela já arrumou. Olha só que bagunça. Está bem bagunçado, desorganizado. Olha só. E essa parte está assim, ó. Ó, da Camille, gente, está bem arrumadinho, ó. A Camille, ela mantém o guarda-roupa dela arrumado. Agora, o Gabriel sempre bagunça a parte dele, sempre está desorganizada. E hoje, ele vai arrumar, porque eu já dou a roupa para ele dobradinha, para ele só guardar no guarda-roupa. Não tem trabalho nenhum. Então, ele bagunçou, ele vai arrumar, porque cada um é responsável pela sua bagunça, né, Gabriel? Uhum. Então, ele vai organizar o guarda-roupa dele. Já está os paninhos aqui, ó. Vou tirar pó. Aí, eu tenho um paninho aqui úmido, gente, ó. Que eu vou limpar. Paninho bem velho. Que eu gosto de limpar a janela. Tirar um pozinho da janela aqui do quarto, ó. Próximo dia. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E tá assim, ó. Tá arrumadinho. A Camille terminou também de lavar o banheiro. Só não coloquei as toalhas ainda porque o esposo tá dormindo lá no quarto e eu não quero mexer pra não acordar ele. Então, tá tudo no lugar, ó. Limpinho, já colocou tapete. Colocou a sacola no lixinho. Então, já temos um banheiro limpo. Limpinho, já colocou tapete. Limpinho, já colocou tapete. Limpinho, já colocou. Limpinho, já colocou tapete. Limpinho, já colocou. Limpinho, já colocou tapete. 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 de tirar pó aqui da sala, coloquei as coisas tudo aqui em cima do sofá, já fiz a troca das capas, das almofadas, limpei aqui também, agora vou tirar pó aqui da mesa e já vim para a cozinha, tirar pó para me estar limpando o chão, olha a cor que ficou o pano, gente, olha que eu limpei a mesa, isso que eu tiro pó quase todo dia, quinta-feira tirei pó de tudo e mesmo assim ajuntou bastante pó, ficou um dia sem tirar pó, tá vendo como que todo dia tem serviço para a gente fazer, agora vou tirar pó aqui da cozinha, da cozinha também está fácil, como a louça já está na lava-louça, o copo top já está limpo, é só tirar pó e limpar o chão, olha, estou suando, vou jogar um pouquinho de água aqui no chão da cozinha, aproveitar que a Camila está aí para me ajudar, as excessivamente afina o chão estando ali, e vocês estão trazendo os doors e ar né E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Na sala também já passei o mope, agora só voltar as coisas no lugar, pra mim lavar a cozinha. Porque aqui na cozinha só falta lavar o chão, o resto já foi tirado do pó. Pronto, já temos uma salinha arrumada também, olha só que lindo que ficou as capas das almofadas, gente. Ficou muito fofo, ficou um charme meu sofá com essas capas. Aí ficou assim, tudo no lugar. Música 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 Tudo finalizado no lugar. Tudo limpinho, tudo limpinho, já temos o chão da cozinha lavado, como é gostoso, né? Se andar no piso lavadinho é muito bom, gente, principalmente da cozinha. Já passei um cafezinho. Do resto tá tudo em ordem, gente, tudo no lugar, ó. Agora é tomar um cafezinho, né, gente? Que delícia. Hoje o serviço rendeu, graças a Deus. Aproveitei que a Camila está em casa, que hoje é sábado, que durante a semana não tem como ela me ajudar, né? Ela treina de manhã e depois do almoço vai para a escola, então fica difícil ela me ajudar. Ela ajuda mais após a janta, né, durante a semana na limpeza da cozinha. E é isso, gente. Amando minhas capinhas, ó, das almofadas. Ai, que lindo que ficou, gente. Ai, que delícia. Ficou lindo, né? Amei. Muito bom, gente. E é isso. Deu pra cansar, deu pra soar um pouquinho, ó. Meu sabadão foi esse, de limpeza, de organização. Só o meu quarto que não deu pra limpar. Eu passei o mop no chão só. E é isso, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais um vídeo aqui no canal. De mais um dia ter passado comigo, com a minha família. Não esqueça de deixar aquele like, aquele joinha, gente. Que é muito importante para o crescimento do canal. Deus abençoe. Tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí